Música 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 Abertura 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 Então, o circuito vai ter tempo para o circuito. Porque, às vezes, o circuito vai ficar um pouco mais rápido. Mas, eu não sei se o anjante se senta muito bem. Eu não sei se o anjante se senta muito bem. Porque eu não sei se o anjante está. Eu não sei se o anjante está. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Aplausos 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 Obrigado.